a família abençoada bem-vindos a mais um café com amor gente eu tô muito contente quero agradecer aos novos inscritos que tá chegando aqui no canal é também desfocado porque eu fiz uma gambiarrinha aqui para vocês poderem estar vivendo melhor tá bom é eu tenho recebido muita reclamação do áudio que o áudio não está muito bem mas assim deus tá criando os caminhos tá logo logo despreparo eu vou ver se eu dou um jeitinho nisso porque o celular não tá muito bom mas importante é que você tá aqui tá bom e eu agradeço por todo carinho que vocês têm é transmitido tá pra mim e pra toda minha família louvado seja deus é se você tá chegando no canal você não conhece fica aqui com a gente que seja mais uma abençoadinho tá aqui a gente gosta de tomar um cafezinho e bater aquele papo falar das coisas de deus tá aí é um prazer ter você aqui comigo tá bom um gente hoje eu vim agradecer tá em primeiro lugar eu quero mandar um beijo para vocês que estão aqui junto com a gente sempre que eu posso ver o próximo vídeo tá aqui comentando né e eu vejo que tem muitos comentários com bastante carinho em relação a mim a minha família louvado seja deus o senhor tá trazendo muita gente do bem aqui junto com a gente tá então eu não vou deixar para o final não eu já vou começar mandando um beijo para você lembrando que tem muita gente que deixou seus nomes a cidade de onde você mora eu quero que você entenda que eu leio todos os comentários deixe um coraçãozinho tem muita gente que às vezes reclama né a ela não responde não é isso aqui é muita gente eu trabalho só com celular então eu pego celular para mim ele tá vídeo para mim gravar alguma coisa para mim lá no instagram também que tem muita gente nos tá acompanhando no instagram gravo então fica meio corrido é um aparelho só para mim fazer tudo tá bom louvado seja deus com o tempo o senhor vai abrir nas portas né vai preparando aí eu vou eu vou me aperfeiçoando comprando mais algum equipamento né tô esperando tudo na preparação de deus tá e eu peço que vocês tem um pouquinho mais paciência tá bom e assim às vezes eu vou respondo um aí outra pessoa fica triste então eu não consigo da atenção para todo mundo tá por isso que eu deixo o coraçãozinho para você saber que eu tô lendo seu comentário tá bom e eu agradeço de coração tá pelo carinho de vocês hoje eu vou mandar beijo para alguns nomes que eu selecionei tá e aos poucos eu vou trazendo mais pessoas tá e eu vou hoje eu vou começar a mandar beijo no início desse vídeo mas normalmente eu vou fazer ao contrário tá eu vou começar a falar o assunto e no final tá todos os finais de cada vídeo que eu propostando a partir de hoje eu vou tá mandando um beijo para alguém de repente eu não falo o seu nome hoje mas o próximo vídeo eu vou falar o seu nome tá que foi filha a loli quer vir aqui vem aqui amor ela aí nossa ela tá toda empolgada porque ganhou um joguinho olha gente fala sal da família abençoada fala Deus abençoe para vocês nos acompanhar a gente eu fui fazer uma comprinha de roupa no shopping e ela ganhou esse joguinho mas tá tão feliz né filha tá toda contente que e também um joguinho ah Deus preparou né ganhou o presentinho tá feliz o vá de seja Deus é tudo preparação eu falo para ela assim sempre que ela quer um brinquedinho alguma coisa eu e o Márcio fala assim é a gente não tem dinheiro para te dar mas o Papai do Céu tem então você ora peça para o Papai do Céu o Papai do Céu abençoar preparar o dinheirinho e a gente compra para você então sempre foi assim e graças a Deus o Senhor sempre prepara alguma coisinha a gente sempre tá tá podendo tá fazendo os gostinhos dela né não dá para fazer tudo né gente ninguém a gente não tem condição para ficar fazendo de tudo né e não é nem bom mas sempre que Deus prepara alguma coisinha a gente tá tá fazendo né todos os nossos anjinhos e não tem provado seja Deus deixa a mamãe terminar de falar aqui então vamos lá gente vou mandar um beijo pra eu anotei tudo aqui ó Carla Andrade de Ilhéus Bahia Carlinha Deus abençoe por você tá aqui junto com a gente tá transmitindo também da sua forma todo o amor ao nosso canal Genilda Ferreira Campos um beijo ela é de Recife de Brasilite tá bem-vinda aqui também com a gente louvado seja Deus a Cida ela é aqui de Campo Limpo Paulista aqui próximo da minha cidade a gente é vizinha Cida louvado seja Deus tá você tá tão pertinho que é só você dar um pulinho que você vem aqui tomar um café comigo tá bom Maria da Penha Seabra Rio de Janeiro bem-vinda Maria da Penha Louvado seja Deus fico muito contente tá pra Claudineia ela é de Patrocínio Minas Gerais um beijo pra Minas Gerais tem muita gente de Minas Gerais aqui com a gente também louvado seja Deus e agora pra Mara Lígia ela é de São João São João del Rei Minas Gerais também tá bom Deus abençoe todos vocês por estar aqui com a gente hoje no vídeo de hoje gente eu quero eu vim aqui conversar com vocês sobre é tipo um conselho tá quem sou eu pra aconselhar alguém tá mas eu vou falar com você como se eu estivesse falando com a minha filha tá como se a minha filha fosse moça e eu fosse dar um conselho pra ela ou pra uma outra pessoa também tá é um conselho que eu já recebi muito nessa vida e eu quero falar aqui no canal que eu acho que é muito importante eu tenho recebido muitos comentários e grande maioria as pessoas escrevem pra mim tudo que elas estão passando no momento tá eu elas costumam falar assim vocês né que acompanha o canal alguns de vocês às vezes por por sentir carinho por nós né por se sentir abraçada né então às vezes acaba se abrindo né nos comentários então você fala sempre olha eu tô precisando disso o senhor não aparece eu tô desanimada né olha é olha Deus pro meu filho porque meu filho tá se passando por isso e isso e isso e isso e conta toda a história tá é eu fico muito muito contente pela confiança né porque isso aí é uma confiança que vocês tem de tá comentando isso comigo tá bom é mas o que que eu quero falar pra você mas não conte tudo que você tá passando por quê gente porque tem muita gente que tá do nosso lado e não quer ver a nossa alegria mesmo tá não tô falando pra você desconfiado as pessoas que as pessoas são falsas não não é isso mas quando você tiver você tiver uma causa entregue na mão de Deus senhor pro senhor ele conhece tudo ali você abre o livro da sua vida e fala senhor eu preciso eu tô precisando de um carro porque o meu não tá bom senhor eu tô precisando que tu abre uma porta de emprego porque a minha tá fechada e eu tô batendo na porta de móvel senhor eu preciso fale pro senhor converse com o senhor mas com as outras pessoas você não fala o detalhe só fala olha Deus por mim só fala olha Deus por mim e quando o senhor te dá obra na tua mão fizer a obra aí você vai conta olha você orou por mim eu tava desempregado o senhor abriu uma porta de emprego ah eu tava precisando ah eu tava precisando trocar meu carro o senhor preparou de uma forma preparou dinheiro condição troquei tô com carro novo louvado seja Deus aí você pode contar o que você passou glorificando a Deus quando eu conto uma obra aqui pra vocês sabe uma obra que Deus fez que aconteceu é porque já aconteceu o senhor já deu a vitória na minha mão então faça o mesmo que você vai ver que as coisas vão vão começar a andar num outro caminho tá bom tem muitas pessoas que você pensa que quer o teu bem mas não quer e às vezes tem aquela pessoa que você conta um problema e ela rouba a sua fé tá você chega pra ela e fala senhor eu tô desanimada né ah parece que Deus não tá na minha vida e ao invés de ela olhar pra você e falar não vai orar o senhor tá na sua vida o senhor ele vai aparecer não ela não fala isso ela vai olhar e falar realmente eu também tô assim eu tô nessa mesma situação parece que as coisas não dá certo ajudar ela tá jogando um pouquinho mais pra baixo então não faça isso tá se você tiver uma dificuldade se você tiver um problema algo que você não vê que tá demorando né a prova quando ela é tardia na vida da gente ela machuca não é assim eu quantas vezes eu não eu tô subi aqui desanimada eu falei gente às vezes dá um desânimo da vontade de sumir não é o senhor me corrigiu tô errada não a gente tá por mais que a gente tá lá no fundo do poço né é só assim ó ore a Deus por mim eu tenho uma causa na mão de Deus quando o senhor assim fizer entregar essa causa na palma das minhas mãos eu te conto a maravilha que Deus fez falha assim tá é só o que você fala assim tá pra alguém e fala assim tá mesmo que você taca o café lembar fale assim peça a oração assim não conte os seus problemas pra ninguém fale somente pro senhor aí quando o senhor fizer a obra ah minha filha aí você sai Com a boca aberta dando glória Falando que Deus é bom É isso que eu queria falar pra vocês Tá bom? E eu quero já agradecer Eu não canso de agradecer Por todo carinho Não esquece gente Tem muitos de vocês que estão assistindo Os nossos vídeos Mas estão esquecendo de deixar o like e o amor O like e o amor é o que vai me ajudar Ajudar a crescer mais e mais Esse canalzinho aqui E graças a Deus Eu estou maravilhada Com a obra que o Senhor está fazendo Está vindo muita gente boa Aqui é um lugar de pessoas do bem Você quer Ajudar seu próximo Você quer fazer o bem Você quer falar de Deus Aqui é o seu lugar Fica aqui com a gente Porque é de pessoas como você que a gente está precisando E de uma certa forma Me ajuda muito Vocês não tem noção Eu até esqueci de comentar Deus preparou Eu fui no shopping Semana passada Não tinha programado nada Estava indo na rua E do nada falei pro Marçal E vamos pro shopping Fomos ao shopping E por uma preparação de Deus Eu conheci uma querida A Estherzinha Que acompanha o nosso canal Uma criança Eu não perguntei a idade dela Mas eu acho que ela tem carinha de uns 12 aninhos 11 aninhos Sabe É uma princesa de Jesus Pensa numa menina linda Gente Mas me tratou Com tanto amor Com tanto amor Com tanto carinho É Eu olhei pra ela Eu vi as lágrimas dela escorrendo E eu tava segurando pra não chorar Falei Não Vou se virar um pouquinho Porque Vocês que acompanham o canal Sabem que eu já sou uma manteiga derretida Mas eu não tava Pra mim foi surreal Encontrar com ela ali Uma pessoa que me acompanha Aqui no canal Que tem o desejo de me conhecer Olha quando que eu imaginar Que alguém ia ter o desejo De me conhecer Eu me senti uma pessoa Tão importante Tão amada Ai Deus é bom Tá bom Esther Deus abençoe sua vidinha Mais e mais Que continue aí Nos caminhos do Senhor Louvado seja Deus Quando Deus preparar Vem tomar um café aqui comigo Tá bom Gente é isso Um grande beijo E na santa paz de Deus Até o próximo vídeo Tchau